Boa noite para você que está acompanhando a programação do SBT Interior, o Você Escolhe deste sábado está começando para as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O tema que vamos discutir hoje é bem polêmico. Segundo uma psicóloga especialista em relacionamento, cerca de 60% dos casais passam por uma crise que culmina numa pulada de seca de alguma das partes do casal ou quem sabe até das duas. Em cinco anos de pesquisa com mais de 4.500 casais brasileiros, as mulheres estão tão propensas a atrair quanto os homens. Mas eu vou deixar a psicóloga Majori Pagan explicar melhor para a gente. Obrigado pela presença, boa noite Majori. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Me explica, existe diferença em traição masculina e feminina? Não, diferença não existe. O que pode existir e que não tem como ter dados é a quantidade, uma maior disposição masculina, mas diferença em si não existe. Traição hoje é um assunto polêmico, ainda continua sendo um assunto polêmico, mas as pessoas hoje estão encarando com mais facilidade esse assunto. É, a traição sempre existiu. O que vem mudando é a forma de se encarar, a disponibilidade em falar sobre isso e talvez sim, a traição feminina tenha uma alteração nesse processo de tempo. Mas ela sempre existiu, talvez não tão claramente, não tão disponível para ser falado sobre. O que leva a uma traição? Por que as pessoas estão traindo tanto? Então, são muitos fatores. Entre eles, um e talvez o principal é a insatisfação pessoal. A pessoa se encontra em momentos de dificuldade, seja ela qual for, pode ser na relação, no trabalho e ela busca então por uma fonte de prazer imediata, né? Uma satisfação, uma forma de recompensa. E nesse caso, a traição entra numa dessas possibilidades. Então, é por isso que está cada vez difícil, cada vez mais difícil, aquela coisa do casamento feliz, o casamento perfeito, o casamento ideal. Então, olha que interessante, casamento perfeito, casamento ideal. Quem é perfeito e quem é ideal? Se a gente buscar esse parâmetro, estamos todos fadados ao fracasso. Há uma construção cultural voltada a isso, a uma coisa perfeita, de conto de fadas, certinha, mas somos todos humanos, né? Então, as pessoas começam a se relacionar buscando o outro ideal, não sendo ideal. Então, a tendência é não funcionar. Cria-se toda uma expectativa, idealiza-se a pessoa e isso não se concretiza, não se confirma com o tempo. E aí, os casais se desestruturam. Talvez, se entendêssemos que somos todos imperfeitos, a possibilidade aumentaria. Vamos ver uma arte aqui no telão, vamos dar uma olhada aqui no nosso telão, porque a gente sabe que uma das principais referências em detetives particular, que atua na área há mais de 10 anos, ele contou que a investigação conjugal é o serviço mais procurado. E, segundo elas, as três datas em que mais são reveladas casos de traição são nos dias dos namorados, carnaval e dia da secretária. Pois é. Veja, o dia da secretária, a secretária é a pessoa que está mais próxima, né? Então, isso é uma coisa que pode colaborar. Há pesquisas relacionadas à traição feminina que mostram que as mulheres têm maior disposição a trair com professores dos seus filhos, educadores físicos que trabalham com elas ou médicos dos filhos, pediatras. Então, é aquela pessoa que você tem contato quase que frequentemente e que acaba criando-se uma possibilidade maior. Carnaval, a gente pode pensar que tenha ligado a bebida, toda aquela questão, né? Dia dos namorados é quando mesmo a amante quer sentir que tem alguma relação mais próxima, né? Um contrato. O interessante é que até os amantes, eles têm essa necessidade, por vezes, de ter um contrato. Os homens e mulheres estão em polvorosa nesse momento sobre algumas coisas, principalmente dia da secretária. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Ainda no nosso telão, caso de traição, quem trai mais? Está 50-50. Essa é uma pesquisa? 50% das mulheres e 50% dos homens. Está meio a meio. Tá. Esses números, eles não são muito concretos porque culturalmente é mais aceitável, é mais possível falar sobre traição da visão do homem, né? Entre amigos, até quando não há, há uma conversinha que induz, parece que foi, né? Teve uma traição e às vezes nem há. E a mulher, o contrário, né? Às vezes ela fez, mas ela não conta nem para a melhor amiga. Então, esses números a gente... Na verdade, esses números, só para ratificar, são números de uma detetive particular, né? E ela faz o seu trabalho e esses números vêm dessa detetive. Por exemplo, quem contrata mais detetives? 40% das mulheres e 60% dos homens. Os homens confiam menos nas mulheres. Olha que interessante, né? Como a gente está hoje vivendo um sofrimento por conta disso, né? Porque até a pessoa contratar, olha o quanto que ela já não sofreu, quanto que ela já não pensou sobre isso. E tamanho o nível de desconfiança nas relações. E o assunto é polêmico, mas a gente precisa dar uma paradinha para o intervalo e já já a gente está de volta. E o Você Escolhe está de volta e o tema que estamos discutindo aqui é a traição. E aqui no estúdio, a psicóloga Majori Pagan. E olha, para você, Majori, tem perdão a traição? Sim, eu acho que a traição pode ter perdão, sim. Vai muito do tipo de relação que está estabelecido, né? Da frequência, então se é a primeira vez, como foi, com quem foi. São muitos os fatores que podem envolver para perdoar ou não perdoar. Mas de forma geral, acredito que sim. E a Rayane, ela foi às ruas e a gente vai ver o que o pessoal respondeu. E aí, tem perdão a traição? Mário, e o assunto realmente é polêmico. E nós estamos aqui nas ruas para saber a opinião das pessoas. Será que elas perdoam ou não perdoam uma traição? Traição tem perdão? Não, não tem perdão. Você não perdou uma traição? Não perdou. Por quê? Porque para mim traição, então não amava, né? Quem ama não traz, jamais. Por isso. Ah, eu acho que para mim depende da pessoa. Depende do que ela fez, né? Eu acredito que... eu acho que tem perdão, sim. Em todas as áreas, pode ser amizade, no amor, tem perdão? Tem perdão, assim. Se for uma amiga, uma amizade. Mas eu acho que no amor, eu particularmente não perdoo. Fidelidade não tem perdão, não. Em todos os sentidos? Eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. Eu não aceito nem injustiça, nem traição, nem falsidade eu não aceito. Traição não tem perdão. Se você perdoar, a pessoa continua te traindo. Traição é uma escolha, né? Então se a pessoa escolheu trair, ela não tem que ter perdão. Traição destrói uma relação? Pode destruir, sim. Principalmente se ela for repetida. É o contexto, Mário. Precisa olhar qual o tipo de relação que se estabelece. Se você tem uma relação saudável, construtiva, de respeito e aconteceu uma falha, tudo bem, né? Somos imperfeitos. Precisamos saber lidar com isso. Você acredita que a monogamia, ela seja uma imposição com data de validade e daqui a pouco vai acabar e aí vai perdendo o seu valor? Acredito que seja uma imposição, sim, mas não acho que vai acabar. As pessoas precisam se sentir amadas e queridas e esse contrato dá a segurança para as pessoas. Não acho que tem prazo de validade. Quem ama não trai? Se a pessoa trair uma vez, ela vai trair sempre? Também não necessariamente. Pode acontecer, mas isso não é uma regra. Eu queria voltar, a gente estava conversando no primeiro bloco e a gente falou do dia da secretária, nós falamos algumas datas especiais. Eu queria entender um pouquinho melhor, principalmente, porque a secretária é uma pessoa próxima, né? Explica um pouquinho sobre isso. O que eu quis dizer ali foi, a traição está ligada muitas vezes a pessoas próximas do convívio. Não é que o outro saiu para buscar alguém para atrair. É aquela pessoa que está ali, te vê num momento mais frágil, te acolhe. Isso pode facilitar ou pode trazer uma maior proximidade. Não necessariamente, ok? É uma possibilidade. Eu quis entender, quis explicar o porquê que estava ali entre aqueles dados. Eu entendi bem do dia dos namorados, mas, por exemplo, o dia dos namorados é para se comemorar o amor e aí a pessoa vai e trai? No dia dos namorados? Pode acontecer isso? Pode acontecer, porque está ligada à insatisfação. Tanto pessoal quanto na relação. Aí não é melhor até terminar isso. O ideal seria, né? Mas quantas coisas que a gente faz, mesmo sabendo que não está certo, mesmo sabendo dos danos, mas ainda assim, por vezes fazemos. E muitas vezes tem aquela coisa de pagar na mesma moeda. Isso resolve? Não resolve. Só deixa o dano ainda pior, né? Porque aí pode virar um ciclo vicioso. E aí não tem mais relação. E a pessoa também que paga na mesma moeda, ela não vai se sentir melhor por isso. Eu garanto. Existe alguma fórmula para que não haja uma infidelidade em um relacionamento? Existe alguma fórmula para que as pessoas convivam melhor umas com as outras, para que isso não aconteça? Fórmula não, mas há coisas, há situações que podem ajudar nisso. Uma relação honesta com diálogo, isso é a base de toda relação. De você poder dizer para o outro, sem medo, o que está sentindo, o que está acontecendo e que isso possa servir de construção. De ponte para a construção de uma relação cada vez mais saudável. Quanto menos se conversa, quanto maior o distanciamento, maior a possibilidade de traição. E quando já está distante, quando já não conversa, o que faz? Então, precisa dos dois terem vontade de reconstruir, de aproximar. Unilateralmente é muito difícil. Então, a qualquer momento, uma conversa franca pode trazer essa relação para mais, para uma proximidade maior. Então, não existe uma fórmula, uma forma para a fidelidade, para a gente finalizar o nosso assunto? Não, tudo que diz respeito ao ser humano, não há fórmulas. Olha, quero agradecer muito a sua presença, o nosso tempo já acabou. Quero agradecer aqui a presença da psicóloga Majuri Pagan. Muito obrigado pela sua presença. E o assunto é polêmico e vai por muito, muito, muito tempo. A gente precisa de mais programas para falar sobre esse assunto, com certeza. E o conteúdo desse programa vai ficar disponível no portal www.sbtinterior.com. E lembre-se, uma mentira pode dar volta ao mundo, enquanto a verdade ainda calça seus sapatos. Pense nisso. Uma ótima noite, um excelente domingo e sábado que vem eu estou de volta. Um grande abraço e a gente se fala. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.